é isso aí pessoal Arara Azul Motorhome bem vindo ao canal mais extrovertido do youtube eu sou o Júnior e eu sou a Marta coraçãozinho pra vocês e fica aí com o vídeo vem com a gente, fortes emoções, a gente vai dar umas voltas agora fazer um vídeo maravilhoso bem com a gente vai fazer um vídeo maravilhoso E é isso aí pessoal Dentro do Uruguai aqui Com um grande amigo nosso Um seguidor nosso Muito gente boa Grande Miguel Olha aqui Nosso grande amigo Miguel E olha quem está ali atrás De abóbora hoje Ela não é a minha abóbora Ela está de abóbora Estamos direto A cidade do Uruguai De Artigas Cidade de Artigas Capital do departamento de Artigas Capital do departamento de Artigas Olha os bancos aqui Ali tem um Cicotico banco É isso mesmo? Cicotia Scottbank Ah Scottbank É Na frente vai encontrar No teu lado direito A intendência que seria A prefeitura de Artigas Ela está toda em Bordeaux Depois do cassino A esquina aqui É o cassino Do Uruguai O cassino que tem na cidade de Artigas É esse Ali é o departamento De prefeitura É Essa é a prefeitura de Artigas Você chama Em tendência Aqui é o obelisco O obelisco Aqui O símbolo que tem Me coloco muito Porque Artigas Faz muitos jogadores De futebol A bandeira do Brasil Ali Bandeira da cidade de Artigas E a bandeira Do Uruguai Do Uruguai Olha o papo ali João Paulo II João Paulo II E hoje Artigas 37 graus Na sombra Hoje está quente Mas está de manhã Está de manhã Está de manhã Aqui é a Praça Sorrisa Sorrisa Ah o palácio Chori Chori Pampa Esse lanche é maravilhoso Esse lanche aqui é bom Gambalacho Gambalacho foi o nome de uma novela Foi o nome de uma novela Os lanches aqui é tudo diferente Tudo diferente Ele não Eu te evito Eu Tipo o X Só que não é prensado Décimo Pra lá Em direção reta Vai pra Beijo União Salto E Argentina Ou seja, A CIDADE NO BRASIL 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 E a medita é preocupada em 5 cores, a cor A, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a branca, porque a branca vai já sair direto da água para fora, porque ela não tem mais o que tirar. Então ela já vai vir direto com os lados, e o draginho dá um pouco de polimento. Meu Deus. A aplicação do brilho mesmo, que aqui é o mercado americano que gosta. Aqui é mais que o mercado americano, né? Sim, mas aqui é feito o polimento todo, que é cortado, depois vai para as vezes a gente manda para os Estados Unidos. Então o Dael faz um bar de ferrara, mas eu não procuro, aí eu pino aqui com o bar de ferro. Aqui na peste a gente aproveita tudo, inclusive os pedaços que se despega do basalto, a gente aproveita para ficar comendo lá. Aqui no caso é o aproveitamento da peste, quando ela quebra, quando ela se despega do basalto, é classificada em cores. Aqui é a branca, a quarta, a terceira, de cor 2 e a cor 1. Aqui ela está espalhada com duas cores misturadas, para fazer a classificação dela, depois separar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a branca. Aqui tem mais. Ele está fazendo o mesmo processo, espalhada com a academia, só para gerar a classificação. Está bem, ela está trabalhando agora. Nossa, muito! Aqui tem a classificação só do brilho dela. Aham. Aí sai daqui e vai para a embalagem? Sai daqui, classificada, as cores, em tamborada. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor de brilho. E já vai para os pedidos que fez. O que a gente não consegue estirar natural, a gente até monta por pedido definido. Aham. Essa pedra, ela está sendo montada, formato de iodo. Ah, certo! Aí vocês estão montando a pedra aí. Ela fica praticamente perfeita. Lá na frente eu vou mostrar a pronta que eu vou abrir. Ah, ótimo! E quando é o material aqui específico, aqui. A gente vai formato de cadela ou a deodada. Fica mais ou menos assim. Aham. O único processo que a gente não faz aqui é o polimento. A gente não searcheriza para outras empresas. Aham. A gente já está abrindo porque a gente começou o ano ontem, então não tem muita manutenção disso. Fiz uma terra da terceira, mas já está polida. Está pronta para ser vendida. A gente está arranjando de quarta. Também já está pronta para ser vendida. A gente está arranjando de diodo de brilho. Diodo de brilho. Esses são diodos de brilho, natural. Essa aí não vai polimento, não vai nada. Essa já tem polimento. Já tem a natural dela. Já tem o polimento. Com o encaixe dela e a frente. Fábio, 90% da produção vai para fora. 100% da produção. Tudo para fora. O nosso maior mercado é o mercado chinês. O segundo maior mercado é o Brasil. O terceiro é o americano. Então a gente vem para os Estados Unidos, a gente vem para a China. A gente vem para a Europa, um pouco. Mas agora com essa crise da guerra, caiu muito. Mas a gente vem com muito tempo. Mas mercadoria vendável, mercadoria pequena. A gente se concentra. Eu mostrei a montagem lá atrás. Ela fica pronta assim. E ela já está pronta, ela ganhou forma. Foi montada, toda montada. Isso é o mercado chinês. O chinês que faz para nós fazer assim. Uhum. É isso aí. Então é isso aí, Fábio. Obrigado pelo... Por toda a explicação. Isso aí são vocês que fazem aqui. Olha só que coisa mais linda. E esse aí é mais o mercado americano. O que está pronto, aqui eles levam. O mercado americano. A gente faz 100, 200 peças. E sai tudo. Pessoal, esse passeio fantástico aqui dentro do Uruguai. Graças ao nosso grande amigo aqui e seguidor aqui ó. O Miguel. Um abraço para ele ou para a esposa que está com a gente aqui na cidade. Aqui mostrando isso para nós. E vamos mostrar para vocês como é o processo de fabricação. Desculpa. De exploração das pedras semipreciosas aqui no Uruguai. Que sai um produto. Vai para o Brasil. Vai para o mundo. Entendeu? E isso move a economia. A gente já viu em soledade, né? Isso. Mas jamais a gente imaginar que ia ver as pedras vindo da... Direto da pedreira para cá. Como que é feito o processo. Vocês viram ali o processo de corte. Lapidação. É muito bacana. Ah, nós vamos conseguir para vocês também imagens de elétrico da pedreira. Olha pessoal, hoje eu vou mandar coraçãozão para vocês e vou mandar coraçãozinho, ó. Estou acostumada nos vídeos a mandar um coraçãozinho, hoje eu estou mandando um coraçãozinho de pedra. Não é que essa. Hum, não. Compensa, Fabio. Uma pedra semi-preciosa. É, um coração precioso. Um coração precioso. Gente, muito obrigado por nos recepcionar aqui no Uruguai, na empresa de vocês. É uma satisfação muito grande, vocês estão indo agora para o mundo, entendeu? Arara Azul Motorhome. Isso aqui vai estar muito longe, já está ali carregado para a China. Vamos entrar aqui no outro galpão de pedras aqui. Aqui já são as grandonas, olha só. Faz. Olha aquela ali no fundo ali, Marta. Olha aquela lá. Olha aqui. Olha, nós estamos dentro do galpão aqui. Aqui são as pedras maiores, gente. Olha essa pedra. Olha ali. Encosta ali do lado. Olha. Aqui já são todas as maiores zonas. Aqui já são todas as maiores zonas. Lá naquelas cabanas lá embaixo. Ah, é mais bonito. Eu adoro. Eu agora, a próxima vez que eu vou é rodeio bonito. A Marta acaba de ganhar. Aqui vocês falam regalo? É regalo. 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 Da dona Cleusa. Muito obrigado. Aqui na fábrica de pedras. Lapidação. E o que mais o Miguel fala para nós? Me corrija aí, Miguel. Lapidação e exportação de pedras semifíciosas. É isso aí. Música E olha o céu de brigadeiro hoje aí, nós entramos na cidade que estava há 30 e quanto ali? Ontem nós sofrimos, foi ontem né, antes de ontem nós sofrimos, hoje está bom Ontem acho que uns 43, foi Sensação térmica de 200 Música Perigo inflamável A roupa deles aqui são rosa Sim Agora Música Que é o bairro Ajuí Bairro Ajuí Ajuí Iuí? É aqui também Iuí Juí Não Tem uma placa que indica Iuí Lá atrás Iuí Ajuí Ajuí Ajuí? Ah, então com meroleta lá É não, é A Y O I Que é o bairro Ajuí Pai ateu a perigua O bairro Ajuí Sendo de é de Acaba Sendo de é de Aqui, no lado esquerdo do mundo, vai ter a antiga Ferroviária de Artigas, que cruzava o trem daqui e ia para buscar o Shark lá no Brasil. Hoje é a rodoviária de Artigas. Essa árvore aqui é o Ibirapuitã. Esta muda dessa árvore veio do Paraguai. Na sombra da árvore, mãe dessa, foi que morreu Artigas, José Zervasio Artigas, patriota, o homem mais importante do Uruguai. Então eles trouxeram uma mudinha dessa árvore, excelente, de lá do Paraguai de Lantarabu. São uns cinquenta, sessenta anos. Joia e semi-joia. Aqui você faz as joias e semi-joia. Pega, tipo, vocês de onde estão e entram para dentro. Então eu vou a uns trinta quilômetros daqui, trinta, quarenta, é o restaurante. Mas é para juntar um grupo e aí sim, aí eles abrem para o pessoal almoçar. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu sou o Júnior e eu sou a Marta, somos do canal Arara Azul Motorhome. Até um próximo abraço e seguimos todos com Deus. Até um próximo vídeo e vem com a gente. Também. Tchau. 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 Tchau.